Música 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 Eu não quero conhecer, mas eu vou morar com o corpo, que me uniria a nossa mente. Eu quero fazer toda a vida, eu quero ver a vida em que eu quero viver. Eu estou contigo, eu estou com a Holanda, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo.